O que é que está acontecendo? A gente pega as imagens, os símbolos... Não é? A gente cria uma playlist bonita, né? Hoje é dia. Porque no primeiro a gente falou do Kazuma. No segundo a gente falou da Katara e do Soka. E agora finalmente a gente entra no Ange. E o que representa o poder dele, né? É muita coisa, né? É muita coisa. Vai ter mais episódios falando sobre o Ange. Sim, mas inclusive isso já é um bom começo. Porque quando ele vai procurar os mestres antigos e tentar descobrir o que aconteceu com o pessoal. Os mômades de Ark desapareceram. Quando ele chega no templo onde ele sudou, ele vê que já era. Só tem ossados de pessoas. Exatamente. Porque é a primeira vez mesmo que o Ange sai pro mundo, né? Desde que ele acordou. Porque antes ele estava ali na tribo da água, que é uma vilinha, né? Não é nada. Ele foi parar no navio do Zuko, que não foi muito legal, mas tudo bem. Sim. Aí agora finalmente eles estão pelo mundo. O que você vai fazer? Pô, vou pra casa. Ele foi pro templo onde ele cresceu, que é o templo diário do sul. E quando chega lá, é lógico. A Nação do Fogo cometeu o genocídio lá. Matou todos os monjinhos. E todo mundo tá morto. O Ange chega lá. E vê o que é mais tenso. É quando ele vê o esqueleto do monge Gyatso. Que era o monge que cuidava dele. Que era a figura lá, a paterna dele. Nossa, é muito horrível. É muito triste, cara. E não, e pensa que era que era que era não. O Ange é uma criança. Sim, ele tem dois anos. E ele é uma criança olhando tudo isso. Mais doze. Mais doze. É uma criança olhando tudo isso. Não importa o quão avatar ela seja, entende? Sim. Então eu acho que o momento que você começa a perceber essa animação vai parar em lugares que não são tão legais, porém são necessários. Sim. Para desenvolver seus personagens. Sim, exatamente. E é meio tenso. É bem pesado, eu acho. Porém é importante. Sim. E logo no terceiro episódio, né, o negócio que nem foi tão mais pra frente assim, sabe? Você ainda tá se habituando com os personagens. E é aquilo. Ange tem muito alívio cômico. É um desenho, sabe? Ele vai ter alívio cômico. Então nesse mesmo episódio você tem o Momo aparecendo. Que é uma gracinha. Sim. É um Momo muito fofo. E o Momo ele é principalmente alívio cômico. Ele tem umas coisas assim, mas assim, ele é um personagem muito alívio cômico. Foi bom ele ter aparecido nesse episódio. Sim. Porque eu acho que ele tem uma carga grande emocional, né? Mas o que acontece é que quando o Ange descobre que o Monge Gyatso morreu, ele fica lá encolhido e quando o Sokka encosta nele, ele vira pro Sokka em estado avatar. Tá. É. Com o olho brilhante. Começou explicando. É. A primeira coisa que eu acho importante é porque ele é um avatar que veio do ar. Quando ele entra em estado avatar, a primeira coisa que acontece é ter um... Turbilhão. Turbilhão. O turbilhão de vento eu acho que já é um primeiro símbolo legal. Porque Bachelard que é o cara que o Duhann estudava e é por isso que às vezes a gente fala de Bachelard. Duhann e Bachelard são os filósofos que a gente já falava. Isso. Vai estar tudo aqui na descrição o nome dele se você quiser conhecer mais. E você deveria? Porque eles são o maior da casa. Enfim, ele sempre quando ele fala do vento, ele fala que existe esse vento que às vezes é violento, que ele vem e ele... e que ao mesmo tempo que ele é uma força destruidora, ele é necessário. Porque ele é uma força... ele chama cosmogônica. Ou seja, uma força criadora. Sim. Que muitas vezes pra você poder começar algo, você precisa ter esse... Sim. E faz sentido. Até você pensar na imagem do vento, assim, quando você vai fazer, sei lá, alguma reação química que possa, sabe, ela vai gerar calor e às vezes ela pode gerar umas coisas voando e coisas assim... Por favor, não me crucifiquem, tá? Eu não sou química. Não, mas o que ela quer dizer é isso. É toda a explosão que a Arqueira Carnão, ela tem um negócio do ar que se dissipa, seja com névoa, seja com fumaça, seja só o ar, entende? Porque tem uma explosão, pô. E o vento mesmo é causado por calor, né? Então, assim, calor, emoção, não sei o quê, vento, muito louco. E realmente é o que o Ang tá sentindo ali, né? Ele tá com uma emoção tão forte que precisa de algum escape, né? Ele precisa ventar. Ah, e uma coisa que o Pedro notou, o Pedro, gente, foi quem ajudou a gente a fazer essa pesquisa que ela é feita em parceria com o Joy, que é o Grupo de Estudos de Imaginário. Tem o Pedro aqui pra você seguir, que ele é fofo. E ele fala de cinema e gosta de Disney. Obrigada, Pedro. O que o Pedro notou e eu achei muito legal é que essa coisa do primeira vez que ele entra no estado do Avatar porque o Soka encosta, talvez também seja uma coisa de auto-preservação. Tipo, ele não sabe mais o que fazer, ele tá desolado, alguém encosta nele, não importa quem é. E vem essa força, né? Então essa força protetora que é desolar coisas, ela também serve pra proteger o Avatar. É, faz sentido, né? E realmente, ele não podia se botar num casulo lá naquela hora, que nem ele fez no primeiro episódio, mas ele pode atacar de volta, não importa quem. E faz muito sentido você pensar na gente mesmo. Se a gente tá muito nervoso, não sei o quê, vem alguém, mesmo que seja pra consolar, a gente pode ser muito grosso com aquela pessoa. Então assim, é lógico... É, tipo, deixa o saco, quero ficar sozinho. Aquilo é uma versão de fantasia. Super fantástica e maravilhosa, que a gente adoraria ter, mas não tem. É, do que uma pessoa pode fazer na vida. Ele tá num momento ali de luto e choque e tudo possível. Então faz um sentido que ele esteja lendo. Só que ele é o Avatar. Sim. Então a reação dele de Avatar é que ele fica com o olho brilhante. Uma coisa legal é que todas as estátuas dos Avatares passados também ficam com o olho brilhante. Ou seja, esse episódio mostra como existe essa conexão dele com os outros Avatares. Porque o Avatar mesmo é um ciclo, né? Ele é uma... Não, é um espírito, né? Que reencarna cada geração em uma pessoa de uma nação diferente. Mas eu acho que o simples fato dele alternar... Porque a gente falou sobre diurno e noturno no vídeo passado, vai lá ver. A gente tá falando dos poderes do Avatar e a gente vai linkar isso com a terceira imagem, que seria a imagem do sintético. E o sintético acontece de duas formas. Um quando é cíclico e dois quando acontece o diurno e noturno ao mesmo tempo. Então se ele encarna cada vez numa nação, é quase como se fosse uma estação do ano. Tem um ciclo de vinda desse Avatar. E isso já faz com que o Avatar seja uma imagem sintética. Por si. Porque ele é sempre cíclico. E ele vai estar em todos os elementos. Porque cada nação é um elemento e o Avatar vai rodar por todas elas. E é muito legal esse episódio mostrar isso pra gente. Porque ele começa a mostrar um pouquinho o que significa o ciclo Avatar. Começa a mostrar um pouquinho o que é Wang, qual é o papel dele. E como ele pode lidar com esse peso de todas as gerações atrás dele. Realmente é uma coisa que passa pelo estado Avatar. Sabe o que eu acho louco? Que eu acho que é um poder enorme, gigante. Mas quando ele entra em estado Avatar, que ele pode falar com os outros mestres, é super íntimo. Porque todo mundo sabe a vida de todo mundo. Não tem medo, não tem mentira. É só todo mundo muito vulnerável. Sim. E ele fica conversando com esses mestres nessa conexão quase perfeita com o outro. Porque na verdade ele está conversando com ele mesmo. Exato. E é muito legal mesmo. E eles admitem os seus erros, né? Tem uma parte mais pra frente que ele conversa com o Avatar Roku. E ele fala exatamente de erros que ele cometeu. Quando ele devia ter agido e não agiu. Ou quando ele tentou agir e não conseguiu. É muito legal ele olhar pros próprios erros. Sendo que na verdade nem era ele, mas era ele e vidas papadas e muito louco. É então, é uma conexão complexa. O sintético é sempre complexo. E se você pensar, sabe, nos dois que acontecem ao mesmo tempo. Então tem o poder combativo do estado Avatar, que é gigante. Porque a pessoa fala, meu Deus, tenho todos os poderes do universo. Porém, por outro lado, ele é um momento de concentração, de intimidade. E no caso do Aang específico nesse episódio. Quando ele consegue conversar com a galera e entender e aceitar a morte. É quando ele pode sair do estado Avatar. Sim, que é depois que a Katara fala com ele. Que ela fala, não Aang, calma, morreu, mas é isso, acontece. Que é exatamente o que a gente falou no episódio passado. Você tem o diurno tocando ele. Exatamente. Entre o estado Avatar. Mas aí você tem o noturno, que é a Katara. Que fala, ó, a morte acontece. Sinto muito, mas a gente é sua família agora. Porque a família dele eram os monjos. Mas a gente é sua família agora. Então fica aqui com a gente, quentinho. E aí que ele sossega. E realmente, é uma aceitação, né? Então, o diurno é um noturno que tem que acontecer ao mesmo tempo. Ele tem que ter aquele super poder. Porém, pra ele poder controlar esse poder, ele tem que aceitar a morte. Que inclusive depois vai ser muito importante essa frase pra episódios futuros. Mas a gente deixa para depois. E essa coisa de apertar o botão do berserk ali, da pessoa ficar muito maluca. Isso desperta poderes ocultos ali. Acontece muito em história. A gente vê muito o exemplo em Mulher e Maravilha. Que você tem o botãozinho lá que você aperta e tipo... Não, mas eu acho que é muito louco. Porque em Mulher e Maravilha é quase o oposto do Aang. Porque ela faz via emoção. Ela não faz via ódio ou cólera, como esse vento e tal. Não, quando ela tá triste, quando ela tá... Quando ela precisa salvar os outros via emoção, ela vira essa força louca de criação de coisas. Mas eu acho que quem talvez seja muito parecido e faz sentido, porque é uma referência, é o Goku. Porque até as pessoas falam... Eles usam muito quando acontece algo parecido e falam... Virou o Super Saiyajin. Que é exatamente isso. O Goku, a primeira vez que ele vira o Super Saiyajin, é exatamente como a morte. Que é a morte do Kuririn. Amigo dele desde sempre. E aí quando acontece esse momento... A morte se banalizou muito em Dragon Ball Z depois. Ficou um negócio meio comum acontecer. Mas naquele momento... Hashtag tenso. Era isso que eu ia falar. Ficou meio tenso. Mas... Porque todo mundo morria e voltava. Morria e voltava. Então acabou não tendo mais esse peso. Mas quando rolou a morte do Kuririn, ainda não tinha isso. Então era uma coisa muito pesada de acontecer. E quando aconteceu, foi um baque pro Goku. Que causou essa emoção tão forte que... Mano, Super Saiyajin. E daí se você parar pra pensar, até mesmo a Mulher Maravilha. Que vai lá e consegue o poder dela quando ela vai salvar os outros. Quando... Spoiler. Quando o Bro morre, ela fica tipo Super Saiyajin. Porque antes ela só tava tipo Saiyajin. Saiyajinzinho. É. Outra coisa que dá pra relacionar aqui de games é Limit Break de Final Fantasy, por exemplo. Ou Trance no Final Fantasy IX. Que muitas vezes é relacionado à emoção dos personagens. Ou tomou muita porrada. É, exatamente. Mas mesmo quando tomam muita porrada, eles usam tipo... Fica puto. Eles justificam... É. Hashtag tenso. Exatamente. Então no Final Fantasy VII, por exemplo, no Limit Break, a explicação de Lore é que eles ficaram com raiva. Mas na verdade eles tomaram muita porrada. Até em Final Fantasy IX, por exemplo, eles tem o Trance. Que é igual ao Limit Break, só tem o nome diferente, mas o pessoal fica meio neonzinho assim. E tem até momentos da história que o personagem tá muito revoltado ou tá muito chateado. E você já entra na batalha em Trance. E é um Super Saiyajin, né? Sim. Essa força, ou no caso do Bachelet, essa força do vento devastadora, porém cosmogônica. Ou seja, possibilita criar universos. É, e você tem lá os negocinhos voando. Os pózinhos voando com os personagens voando. Que é isso que a gente queria que te acontecesse na nossa vida. Toda vez que você fica hashtag tensa, é isso. É, exatamente. Já sobe o cabelinho do Goku assim. O meu podia mudar e virar de outra cor. Assim, tipo rosa. Verde. Ó, você já tá o Super Saiyajin com o cabelo azul agora. É, clipe-se. Essa foi a análise do imaginário do estado Avatar. Vai ter outras análises do imaginário de Avatar A Lenda de Ano. Enquanto vocês quiserem, hein? Então digam aí nos comentários se você gostou do vídeo. Comenta bastante, passa pros amigos, faz eles conhecerem. Vai conhecer o canal Garotas Geeks, se você ainda não conheceu. Vai estar linkado aqui na descrição. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima.